Os servidores municipais de Maceió realizaram nesta quarta-feira, 1º de junho de 2022, um importante protesto, o São João da Resistência, em frente ao gabinete do prefeito João Henrique Caldas, no bairro de Jaraguá, onde reivindicam reajuste salarial digno para todas as categorias. Os trabalhadores municipais, representados pelo Sindiprev Movimento Unificado dos Servidores de Maceió, cobram a promessa feita pelo prefeito durante a campanha eleitoral, onde ele afirmou que iria valorizar os servidores com melhores salários. Infelizmente, a realidade não é esta. O prefeito João Henrique Caldas ofereceu o percentual ridículo de 4%, dividido em duas vezes. Definitivamente, isso não é valorizar o servidor e a servidora. Trabalhadores do município de Maceió, aqui quem fala é Álvaro Mazone, sou do Sindiprev, estamos aqui com o Movimento Unificado na porta da prefeitura, trazendo para vocês o forrozão do Movimento Unificado, justamente para lembrar a vocês que não aceitamos a proposta de 4%, queremos mais, sabemos que podemos mais. Venha para cá, venha se sentir valorizado por quem luta pela sua causa, por quem luta por vocês. Forte abraço, tamo junto. Música Música Em 2019, muitos aqui participaram. Nós ocupamos a Câmara de Vereadores, não permitimos que os vereadores alterassem a lei do Estatuto do Servidor e não vamos aceitar que nenhuma entidade venda esse direito dos trabalhadores, porque progressão é um direito e direito não se vê. Por isso, agora vamos tocar o seu forró e amigar o povo, mas daqui a pouco retornamos a forma. Música 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 vocês agora vão se encontrar pra dar uma baia bem forte para os 4% que o JKC apresentou muito bem tá ouvindo aí né JKC ninguém quer saber desses 4% não bota o dinheiro pra fora se tem dinheiro pra pagar se tem dinheiro pra pagar buscar ruínas se tem dinheiro pra pagar o sapagão tem dinheiro pra pagar vamos agora ao passeio dos cavaleiros com as suas armas vamos lá olha o passeio na roça isso e até a guarda e a custada o conceito do JKC ninguém quer 4% ninguém quer 4% não o JKC agora a unidade do ministro porque só tem 4% de reajuste mas a gente tem que se animar porque a gente quer sair de olho e tem 100% dessa louca vamos embora vamos embora ganhando vai ajeita aí esse esvazião que tá tudo desajeitado viva servidora do servidor público vamos lá 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 tomando as faras aqui o primeiro estrito a companheira Cátia mais um representante do segmento da saúde que vai dizer aqui reafirmar que não acertamos os 4% que reabregaçou companheiros e companheiras estamos aqui reafirmando que não aceitamos os 4% oferecidos por essa gestão que se eu tô com o rosto previamente antes de ser prefeito de Maceió no sindicato dos médicos e assinou uma carta de intenção dizendo que avalorizou os servidores e agora vem com a história que Maceió é massa massa não Jhc abre o canal de negociações sempre com o movimento unificado nós não aceitamos esses 4% obrigado companheiro Célio muito bom dia aos servidores que estão presentes aqui todo mundo sabe quem tá aqui não concorda com 4% não concorda com essa situação então toda vez que a gente vê uma dança um sorriso a mais aqui dos trabalhadores unidos e pronto com a valorização é o sinal que a gente precisa dar pro prefeito Jhc e que ele vai ter que sentar pra negociar com cada uma das categorias que estão aqui representadas pelos sindicatos então Jhc saia daí da sua cadeira chama o pessoal e vem negociar você vai ver a força do trabalhador muito obrigado Música 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 Bom dia a todos e a todos, deixe-me tratá-los de companheiros, foi a minha vida que eu comecei exatamente sendo professor de santa, engenharia foi a segunda etapa da minha vida, vocês conhecem toda a história minha. Eu tenho acompanhado, quase sempre, muito próximo a vocês. Na questão salarial, eu não fui chamado para tocar nada. Nem algum encontro, nem algum encontro a gente teve a oportunidade de fazer. Como hoje já estava todo mundo aqui, resolvi ligar diretamente para eles. Quando eu cheguei no prédio, estava o doutor Ivan e o secretário da saúde. Todos os dois estavam na outra garagem. Estavam exatamente conversando sobre a questão dos servidores, sobre a questão do homem. Eu estava em silêncio, porque não tinha havido nenhum contato dentro da Rayane, nem do próprio prefeito com o outro. Então eu liguei para ele, pedindo a ele que ele viesse para receber, para ter uma reunião. Mas, na verdade, nós estamos discutindo todo um problema que atinge aos servidores públicos. Quer dizer, não é essa ou aquela categoria. São todos os servidores públicos. E, infelizmente, ainda tem pessoas que recebem menos que os alunos. E a gente não pode, nós não podemos aceitar isso. Lutar e defender os jovens e mais jovens. A gente quer que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Não, eu também não sei o que a gente cometeu, se é legal. Mas se é pior, não é pior, tem que ser legal. Pois bem, a palavra do prefeito é que haverá o encontro dele com vocês. Diz que eu vou participar do encontro. Se não for, se não for, se não for, não tem problema. Veja bem, a gente pede uma coisa por vez. A gente pede uma coisa por vez. O que eu consegui tirar dele hoje foi que haveria muito a garantia dele, a palavra dele. Aí eu pedi para ser hoje. O vice-prefeito é uma profissão de expectativa, como o jogador do banco. Nem sempre, nem sempre. Já teve um que deu o golpe, então nem sempre. Veja assim, não consegui a segunda etapa. Agora é a segunda etapa que assista com Deus. Era que fosse hoje esse negócio. Nós queríamos hoje. Não consegui. Ele disse que garante. Eu digo a perfeita, por que não hoje? Ele disse, por que a gente está aliando com o secretário uma nova proposta para o Brasil? Quando o dono da caneta aceita rever a proposta que fez para os revidões, eu não tinha mais o que avançar. Tinha conseguido. Primeiro, que ele fosse direto por você. Segundo, que ela aumentasse a proposta que essa não interessava. A terceira, companheiros, eu pedi que vocês vivem o prato. Amanhã, 24 horas. Então, tá bom. Então, eu vou levar a outra proposta. Vocês aceitam. Vocês não podem encerrar hoje. Agora, a proposta é que seja amanhã. E hoje, faça-se um estudo que a gente possa amanhã ser recebido. E hoje, sermos recebidos pelo prefeito. Tá certo? Obrigado. 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 E agora? E agora? E agora? E agora? Sobe, 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 salário lá embaixo e funcionário está pior Sobe, 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 a verdade é do estadoにな para nada na pera Sobe, 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 salário lá embaixo e funcionário está pior Sobe, 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 salário lá embaixo e funcionário está pior E propaganda na TV Sobe, sobe, sobe Cadeira no Instagram e propaganda na TV Sobe, sobe, sobe Trabalho lá embaixo, funcionário lá pior Sobe, sobe, sobe Cadeira no Instagram e propaganda na TV Sobe, sobe, sobe Cadeira no Instagram e propaganda na TV Esse é o hit do forró dos massacrados Que se transforma em forró da resistência Sobe, sobe, sobe Cadeira no Instagram e propaganda na TV Sobe, 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 sobe Cadeira no Instagram e propaganda na TV Sobe, sobe, sobe Cadeira no Instagram e propaganda na TV Sobe, sobe